Olá, Castilhano Bittencourt pelo Compom da Tese, como sempre, toda sexta-feira temos aqui o Compom da Tese para abordar os assuntos mais relevantes da semana, certo? Como sempre, notícias aqui embaixo com o link para quem quiser explorar, a gente tem ali para quem quiser aprofundar os assuntos. Sempre bom começar com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra de qualquer ativo, investimento, qualquer coisa do gênero, tá? A gente começa aqui com os assuntos mais abertos, o Haddad confirmando a mudança da meta fiscal para 2025, aquilo daria, quando a gente viu a promessa da meta fiscal virando de um déficit de 2,29, contratado pelo governo anterior em 2003, seria muito complicado virar para aquele positivo que eles tinham se comprometido, mas claramente não era realista. Então, assim, não vejo como nada que altere efetivamente a lógica da coisa como um todo, é claramente uma fragilização da meta fiscal, mas uma meta fiscal que era completamente não realista, que a gente tinha ali para o futuro, então não vejo como justificativa para esse pânico como um todo. O IBC-BR, que é a prévia do PIB, está em fevereiro subindo 2,34% nos últimos 12 meses, 0,40% no mês versus o mês anterior, e a gente vê ali um indicativo de uma economia resiliente, mas não pujante, a ponto de incomodar a inflação esperada do que a gente tem aí para frente, certo? Então, nada que cause pressão inflacionária, mas de qualquer forma nada que aponte para qualquer nível recessivo da economia brasileira, o que é bem positivo para a gente. Continuidade da tese de investimento. Por último, aqui a gente tem na parte geral, o ataque do Irã a Israel, que foi seguido do ataque de Israel a Irã, mas eles todos medindo ali, o Irã está atacando o Israel com preocupação em causar a maior imagem de força possível, mas sem grande dano, e Israel atacando o Irã da mesma forma, de modo que eu não vejo a escalada, a gente viu o reflexo mais forte no dia de hoje, assim que houve durante a madrugada o ataque de Israel ao Irã, mas a gente veja um arrefecimento na sequência, porque justamente a gente tem ali um controle de ambas as partes para justamente não transformar numa guerra direta entre os dois. Passando os ativos que não estão no portfólio, Boa Safra semente levantando 300 milhões de reais no follow-on, com a precificação a R$16,50, em grande parte ali, ajudando a financiar esse último investimento deles, que é o Centro de Distribuição no Mato Grosso. Na sequência, a gente tem os credores da Oi aprovando o plano de recuperação judicial em assembleia, a gente tem ali um plano que vem com um empréstimo preferencial agressivo em dólar, não lembra qual é o valor, deixa eu só ver se encontra aqui, não, não estou encontrando aqui, não lembro qual é o valor especificamente, mas um empréstimo agressivo em dólar para poder segurar a operação até que ela consiga liquidar vários pedaços da operação que ela ainda tem para liquidar, inclusive a participação final da Vital, que é a parte de fibra, e com isso fica complicado de prever o que vai ser da operação da Oi daqui para frente, porque a liquidação é tão grande de vários ativos dentro da operação que não dá muito para saber o que vai sobrar da Oi no final. E por último, aqui dos ativos que não estão no portfólio, Prats dizendo que a Petrobras não vê razão para mexer em preço de combustível, que basicamente é um subsídio da Petrobras a uma segurada da inflação brasileira. Então a Petrobras basicamente bancando, como a gente falou ali por ingerência do governo, e a gente comentou várias vezes isso, certo? Que ia ser usado pelo governo para motivos políticos, a gente tem a Petrobras subsidiando o preço do combustível no Brasil, o que para as outras operações que a gente está comprando, que não é o caso da Petrobras, isso acaba sendo positivo, mas é algo aí para se olhar para quem está comprado em Petrobras. Dos ativos que a gente tem no portfólio, a gente tem a Pets falando da fusão com a cobase, a avaliação da operação do preço do ativo em 7,10 por ação, basicamente confirmando aquilo que eu falo inúmeras vezes aqui, que é o quê? O preço do ativo e a operação da empresa não são a mesma coisa, além disso a gente tem um pagamento de 450 milhões de reais pela cobase feita a Pet, de modo que a gente tem no final da operação como um todo, metade da operação nova, da empresa nova, 50% acionistas da Pet, 50% acionistas da cobase, isso daqui validado pela Quineia, a operação ali do Banco Itaú de Private Equity. Então assim, não é qualquer pessoa falando nesse direcionamento, é operações ali de grande porte, com conhecimento de mercado falando nesse direcionamento. Vejo como bem positivo. A LOG continuando com a reciclagem de galpões, vendendo aí 510 milhões aproximadamente para um fundo de investimento imobiliário do BTG, justamente visando ali financiar a expansão dos galpões mais casados com a operação agora e liquidando galpões que não casam mais tanto com a operação, mas que tem ali um valor, o ganho aqui da venda tem ali um ganho em cima do galpão que a gente tinha anteriormente. Então bem positivo para a operação, um casado que a gente vê eles fazendo há algum tempo. A Zemp, logo no começo da semana, justamente com a proximidade aí, da possibilidade de trazer a Starbucks para dentro da Zemp, então ficaria Burger King, Popeyes, que ainda tem muito para expandir, e Starbucks dentro da Zemp. Isso daí com a possibilidade de pegar o spoiler ali da South Rock, que teve falência e por aí vai, 40 das lojas, das 140 lojas, 40 já estão em processo ali de despejo. Então algo aí, por exemplo, para avaliar, mas ainda não finalizado o acordo, como divulgado pela Zemp mais no começo da semana. Passando aos podcasts, a gente vê o The Daily falando ali do ataque de Irã a Israel, está explicando mais a fundo. Então, Iran's unprecedented attack on Israel, falando justamente dessa questão, para a galera que quiser aprofundar. O The Daily novamente com o Sunday Read, que é a leitura de domingo, está falando justamente sobre como a publicação lá, o National Enquirer, que é um jornal nos Estados Unidos, mais falando de fofoca, trabalhava para segurar informação de gente importante, que tinha contato com o dono do jornal. Então aí tem uma explicação mais a fundo de um dos editores da publicação. O PBS News Hour, com uma entrevista do Zelensky, falando sobre a questão aí do financiamento dos Estados Unidos, que agora, diga-se de passagem, teve algum nível de liberação, se não me engano, 65 bilhões de dólares estão para ser aprovados agora para a Ucrânia, para o apoio da Ucrânia, em conjunto com o apoio para Israel. E por último aqui, o The Journal, do Wall Street Journal, está falando sobre o Elon Musk, a Starlink do Elon Musk, ajudando a força militar russa, e aí justamente explicando mais a fundo como aquilo ali está acontecendo e o porquê que eles não estão bloqueando aquele sinal do Starlink para uso de força russa, dado que eles conseguem fazer um bloqueio de peças por zoneamento geográfico. Por hoje, ficamos por aqui. Vale lembrar quem aprende a peça do Bolsa Opera, como mero detalhe, precisando de mim, eu estou sempre no Insta, é... arroba investir com o Sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E basicamente é isso, galera, a gente vai para o final de semana, amanhã tem o aquecimento do primeiro trimestre de 2024. Um beijo enorme a todo mundo e nos vemos amanhã. Valeu, galera, beijão! Tchau, tchau!